Só porque ela é bonitinha, pensa que tá marolando Conheceu ontem, já tá namorando Na pista cheia de marra, ele passa todo pouco Mal sabe que essa peça já passou no bloco todo Toma cuidado, pra quem tu jura morre Essa aqui tu diz que ama, a piada que estourou Ela é de aba camuflada de santinha, loba em pele de gata No estilo bonequinha, ela é muito malanda Deixar qualquer um louco, tem mais horas de foda Que o minuto vem de voo Idade é remorna, lembranha, porra Essa aqui é de verdade, vai de caralho Hoje ela tá contigo, amanhã ela com o outro Hoje ela tá contigo, amanhã ela com o outro Mulher, tu é piranha desde novo O que você viu te piroca, eu não bebi de ponta cola Mulher, tu é piranha desde novo O que você viu te piroca, eu não bebi de ponta cola Só porque ela é bonitinha, pensa que tá marolando Conheceu ontem, já tá namorando Na pista cheia de mara O que você viu te piroca, eu não bebi de ponta cola Sabe que essa peça te passou no louco todo Toma cuidado, pra quem tu jura, amor Essa aqui tu diz que ama, PH que estourou Ela é de aba camuflada de santinha, loba em pele de gata No estilo bonequinha, ela é muito malanda Deixar qualquer um louco, tem mais horas de foda É Baconuto, vem de volta Vai te matar... É isso Vananamorra p vezes Vananamorra p vezes Vananamorra p vezes Hoje ela tá contigo, amanhã ela com o outro Vananamorra p vezes Vanavanamorra p vezes Hoje ela tá contigo, amanhã ela com o outro Mulher, tu é piranha verde nova, o que você viu te pirope? Eu não bebi de fonte a cola Mulher, tu é piranha verde nova, o que você viu te pirope? Eu não bebi de fonte a cola Lugar de alemão ou na Alemanha, porra? Isso aqui é de Itália, espacaralho